Super embaçado, povoadozinho, ó que da hora, panorama, hum, aqui não tem panorama que o sol está a brilhar, estar a se pôr e olha para dirigir uma situação dessa, complicado Quero ver o pôr do sol, lindo como ele está Olha o velho dirigindo Estamos indo ao Bonito fazer uma entrega da nossa boa do pé de serra E o Antony não veio não, peguei a blusa dele e tudo, mas ele não encontrei o Antony Para trazer, o Antony agora está um prezepeiro, pega a bicicleta e some O que é que faz? O Antony tem uma barreira de mato, mas é um lugar bem bonito aqui também, o mato adentro, nas serras, não dá para pegar, fechado Aqui que dá, e passa, deixa eu ver se assim vai dar A serra A serra não deu, sempre eu erro O astro está, está se pondo Lindo Que cor de trás das colinhas, né? Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Tchau, tchau. E as florestas e árvores. Chegamos, olha o bonito Bahia, lindo, verdinho, tudo verde. Olha, as jaqueiras. Olha o sol brilhando por entre as árvores. Olha a coisa mais linda do mundo. É o sol. Sol, cor de fogo, olha gente, que lindo. Que maravilhoso. Ele faz uns efeitos naturais do sol. Que lindo. Radical. Olha o sol de novo. Vou pegar o sol todinho. Ah, peguei. Que legal, gente. Esse é o sol. O sol da minha vida. E chegamos na cidade de Bonito, Bahia. E vamos às entregas. A gente não vai filmar entregando. Nem todo mundo gosta de aparecer nos vídeos. E olha o sol. O sol tá ali, olha. O sol tá ali. Incomodou. Pra dirigir, mas tá agora calmo. Lindo, maravilhoso. Ó. Maravilhoso. Ui, tchum. Conta, acabou. Não acabou nada, olha. Que coisa mais linda. Diz que eu não sou lindo. Acho que ainda vou achar ele, hein. Acho que ainda acho ele. Eu amo. Achei. Pronto. Acho que agora acabou. Acabou.